O corpo de Rosângela Ribeiro da Silva, de 51 anos, foi liberado pelo IML na tarde desta segunda-feira. O filho da vítima, emocionado, pediu justiça. Trabalhei a noite toda e indo embora para casa e recebi essa notícia que até agora eu não estou nem acreditando. Espero que a justiça seja feita. O velório de Rosângela Ribeiro vai acontecer em Aparecida de Goiânia. Os familiares estão aguardando a chegada da mãe da mulher, que mora no Pará. Ela morreu a caminho do trabalho na manhã desta segunda-feira. Essas imagens de câmeras de segurança mostram quando um carro branco fura o sinal vermelho e atinge em cheio a moto. A mulher e o motociclista, por aplicativo, foram arremessados no chão. Repare que o carro continua em movimento mesmo depois da batida. Ele segue por cerca de 300 metros. Com dois pneus estourados e a lateral direita destruída, o motorista abandona o veículo e foge sem prestar socorro. Dentro do carro, a polícia militar encontrou latinhas de cerveja e energético. Guilherme e a esposa estavam num bar próximo do local do acidente. Ele conta que tentou segurar o motorista, mas que acabou desistindo. Ele tentou fugir. Com cinco quarteirão para frente, eu fui mais para cima, tentei alcançar ele. Na hora que eu fui tentar segurar ele, ele deu fuga e saiu correndo. Aí eu não fiz mais nada. O motorista do carro foi preso quatro horas depois do acidente. O homem estava escondido na casa de um tio, aqui em Goiânia. Segundo a polícia civil, ele não quis fazer o teste do bafômetro. Mas um exame clínico comprovou que ele estava bêbado na hora da batida. Nós temos a informação de que ele passou a noite em uma boate, ingerindo bebida alcoólica. No entanto, após o acidente, ele evadiu do local sem prestar socorro à vítima. Se escondeu na casa de um parente. Ao ser localizado pela polícia militar, ele se recusou a fazer o exame de alcoolemia, o teste do bafômetro. Durante a prisão, ele confessou o crime e disse que fugiu do local do acidente porque ficou com medo. Até o momento que eu me lembro, eu fui embora sozinho. Aí ocorreu o acidente, o pessoal me ameaçou de morte. Eu corri com medo e fui para a minha casa. Aí na minha casa, eu vim parar na casa do meu tio, aqui no Morro do Mendanha. O motociclista que conduzia a moto na hora do acidente não teve ferimentos graves. Ele foi levado para o hospital e já recebeu alta. Rosângela era diarista e estava trabalhando em um clube recreativo de Goiânia. A mulher deixa dois filhos, um de 28 e o outro de 29 anos. Segundo a Polícia Civil, em 2023, foram registrados em média 16 acidentes com mortes por mês. Esse ano, já são em média 20 mortes por mês. O número acende um alerta. Ou seja, aumentou muito, praticamente uma morte por dia no trânsito. A moto é um veículo mais vulnerável. O condutor, os ocupantes da motocicleta também estão em uma situação mais vulnerável. E infelizmente é quem sai perdendo no impacto com um veículo de maior porte.